Concertos de Rádio e Televisão Consertar ou não consertar Versão Brasileira Centauro Departamento de Concertos, Charlie falando, qual o problema? Eu estava assistindo um programa incrível quando o aparelho desligou Só isso? Não tem imagem? Sem imagem Tela preta? Apenas tela preta É o tubo? Era um programa maravilhoso, eu estava fascinado Não brinca, certo, certo, eu mandarei um técnico em 5 minutos Chamou um técnico de TV, moço? Sim, eu estava assistindo um programa quando a TV desligou É mesmo? Eu estava absorvido Não brinca Acho que é o tubo Ei, é um bom televisor É um 10 polegadas Acha que vale a pena consertar? Eles sabiam como fazer isso antigamente Então por que quebrou? Veja um lutador Depois de 30 anos, suas pernas falham O que pernas tem a ver com isso? Não é um modelo console Você é jovem, certo? Suas pernas ainda são boas O que sabe sobre pernas velhas? Acho que é o tubo Eu vou te contar o que é Eu te disse que não funciona E aqui está, Eddie Gordon Ei, está funcionando de novo Ei, por que desligou? Estava funcionando Ouviu um zumbido, não ouviu? Eram os aplausos Está muito ruim Vou levar para a oficina e fazer uma revisão Espere, não pode fazer uma revisão rápida? Mas você não tem nada para revisar Talvez seja algo momentâneo Talvez a eletricidade foi desligada Veja aquele relógio elétrico Está 3 horas atrasado É melhor levar o relógio também Para quê? Para uma revisão Precisa de limpeza Espere, espere Eu gostaria de experimentar Ligar a TV de novo Você se importa? E aqui está, Eddie Gordon Você viu? Deixa esquentar primeiro Devia funcionar rápido Liga-o rapidinho Ele falou Aqui está, Eddie Você não ouviu? Você não ouviu o resto, não é? Aceite meu conselho, amigo Não exagere Levarei para uma revisão rápida Quanto custa a revisão rápida? 27 dólares para o aparelho Deixe por 26,50 O relógio vai ficar mais 29 E que tal aquele abajur? O que tem ele? A luz não está acendendo É porque não está ligado Tudo bem, o abajur fica E não vai custar nada Só o serviço que custa 4,95 Fique longe dessa torradeira, moço Vou testá-la já que estou aqui Afaste-se que vou ligar E aqui está, Eddie Gordon Tem aquela estática de novo Onde está o plug? Será que eu posso usar o telefone? Contanto que não ligue para o Canadá Está pensando que eu sou um trapaceiro ou o quê? Oi, Charlie É o Ralph Estou aqui com um cara que tem recepção de Eddie Gordon na torradeira Levo para uma revisão Cobrarei 10 dólares pela torradeira Mas fica por 9,75 Que tal a rádio vidrola? Tem algo errado com ela? Ah, funciona bem Só que quando eu ligo o rádio O disco toca E quando eu ligo o toca-discos A máquina de lavar para Fabulosa Eles sabiam construí-la antigamente Então por que ela rasga todas as roupas? Vou levar essas duas para uma revisão rápida Me dá uma mão aqui, companheiro Isso, levante Muito bem Agora abra a porta, por favor Onde está o elevador? Não estou vendo nada À sua direita Por aqui? Isso mesmo Agora vire à esquerda Virar à esquerda? Cuidado com a escada Ai, por favor 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 Com cedo os Charlie falando Qual o problema? Oi, Charlie Aqui é o homem que pediu um técnico O Ralph está esborrachado no primeiro andar E o programa está sendo exibido pela testa dele Sim, acho que ele precisa de uma revisão rápida Ha, ha Hiss Demonstration